Inspiração dos meus sonhos Não vou aguentar, se eu sempre tive força e nunca parei de lutar Como num filme no final, tudo vai dar certo Quem foi que disse que pra tá junto precisa tá perto Pensa em mim, que eu tô pensando em você e me diz O que eu quero te dizer, vem pra cá Pra ver que juntos estamos e te falar Mais uma vez que te amo O tempo que passamos juntos vai ficar pra sempre Intimidades, brincadeiras, só a gente entende Pra quem fala que namorar é perder tempo eu digo Há muito tempo eu não cresci, o que eu cresci contigo Juntos no balanço da rede, sob o céu estrelado Sempre acontece, o tempo para quando eu tô do seu lado A noite chega eu fecho os olhos e é você que eu vejo Como eu queria estar contigo Eu paro e faço um desejo Pensa em mim, que eu tô pensando em você e me diz O que eu quero te dizer, vem pra cá Pra ver que juntos estamos e te falar Mais uma vez que te amo Pensa em mim, que eu tô pensando em você e me diz O que eu quero te dizer, vem pra cá Pra ver que juntos estamos e te falar Mais uma vez que te amo Pensa em mim, que eu tô pensando em você e me diz Eu tô pensando em você e me diz O que eu quero te dizer, vem pra cá Pra ver que juntos estamos e te falar Mais uma vez que te amo Pensa em mim, que eu tô pensando em você e me diz O que eu quero te dizer, vem pra cá Pra ver que juntos estamos e te falar Mais uma vez que te amo 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 I will not make the same mistakes that you did I will not let myself cause my heart so much misery I will not break the way you did You felt so hard I've learned the hard way To never let it get that far Because of you I never stayed too far from the sidewalk Because of you I learned to play on the safe side So I don't get hurt Because of you Because of you I find it hard to trust Not only me But everyone around me Because of you Because of you Because of you I am a friend I lose my way I lose my way And it's not too long Before you point it out I cannot cry Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 Legendas Pedro Negri Transcrição e 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 Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Porque de você Tem um pedaço do meu peito bem colado ao teu Alguma chave, algum segredo que me prende ao seu Um jeito perigoso de me conquistar Teu jeito tão gostoso de me abraçar Tudo se perde, se transforma se ninguém te ver Eu busco às vezes teus detalhes e encontrar você O tempo já não passa, só andar pra trás Me perco nessa estrada, não aguento mais Iê, iê, passo o dia, passo a noite, tô apaixonado O coração do peito sofre sem você do lado Dessa vez tudo é real, nada de fantasia Saiba que eu te amo, amo noite e dia Tem um pedaço do meu peito bem colado ao teu Alguma chave, algum segredo que me prende ao seu Um jeito perigoso de me conquistar Teu jeito tão gostoso de me abraçar Tudo se perde, se transforma se ninguém te ver Eu busco às vezes teus detalhes e encontrar você O tempo já não passa, só andar pra trás Me perco nessa estrada, não aguento mais Iê, iê, passo o dia, passo a noite, tô apaixonado O coração do peito sofre sem você do lado Dessa vez tudo é real, nada de fantasia Saiba que eu te amo, amo noite e dia Faço o dia, passo a noite, tô apaixonado O coração do peito sofre sem você do lado Dessa vez tudo é real, nada de fantasia Saiba que eu te amo, amo noite e dia 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 Coração do peito sofre sem você do lado Dessa vez tudo é real, nada de fantasia Saiba que eu te amo, amo noite e dia Saiba que eu te amo, amo noite e dia Amo noite e dia Amo noite e dia Iê, iê Amo noite e dia Amo noite e dia Amo noite e dia Amo noite e dia